Paulinho, do Roupa Nova, será pai após um ano de sua morte, entenda. Nas redes sociais, Elaine Soares Bastos confirmou que a gravidez aconteceu por meio de inseminação artificial. O cantor Paulinho, ex-vocalista do Roupa Nova e que morreu em 2020 em decorrência da Covid, será pai em breve. Elaine Soares Bastos, viúva do cantor, anunciou que espera o primeiro filho do casal, que viveu junto por 16 anos. Nas redes sociais, a mulher confirmou que a gravidez aconteceu por meio de inseminação artificial. Por conta de um tratamento de leucemia, Paulinho congelou os espermatozoides, possibilitando agora o tratamento. A informação também foi confirmada por Reinaldo Gotino no Balanço Geral. Entretanto, a situação é polêmica por conta da batalha judicial entre a viúva e os filhos do cantor. É uma bomba, porque envolve muita confusão e muita polêmica, se ela é companheiro ou não do Paulinho. No meio dessa confusão, ela anunciou que está grávida. Ela tem 54 anos e no dia que o Paulinho faria 69, ela anunciou que está grávida. Revoltou-se o apresentador. Revoltou-se o apresentador.